o pessoal seja bem vindos mais uma vez ao nosso canal estamos aqui hoje pra falar de uma máquina um pouco diferente na nossa maquinaria a gente usa por diversas vezes uma máquina de solda então a gente tinha aquela máquina antiga, grande, transformador de solda recentemente a gente adquiriu essa daqui pela facilidade da máquina de trabalhar e pela qualidade do serviço e pela bondade de trabalhar com essa máquina eu resolvi gravar um pouco sobre ela, falar um pouco sobre ela, apesar de não é nosso foco solda mas a gente usa aqui, a gente usa por diversas vezes fazer as nossas mesas, pés de metalom quando o cliente quer uma mesa com pés de metalom, vou deixar umas fotos aí no cantinho a gente algumas vezes terceiriza pra outras pessoas fazerem outras vezes quando a gente está mais tranquilo de serviço na marcenaria, a gente mesmo fabrica então a gente tem a máquina aqui e precisa dela e recentemente pesquisando na internet eu optei por adquirir essa marca aqui uma máquina marca Boxer, 150A, ela solda também os eletrodos 7018, ferro fundido, o 6013 que é o que a gente usa aqui inox e também dizem que solda TIG, claro que tem que adquirir o gás e a tocha separadamente uma maquininha com 15 meses de garantia, uma maquininha muito pequena, muito leve, compacta, fácil de transportar e de guardar aqui a entrada para o cabo negativo e a entrada para o cabo positivo os cabos estão aqui, 2 metros de cabo, cabo positivo e cabo negativo e acompanha ela uma escovinha que nem está aqui então é uma máquina que eu achei muito bacana em comparação ao transformador ela é muito fácil de manusear é uma maquina bivolt, tá pessoal, funciona tanto aqui na minha região é 220 ou 127 ela funciona bivolt, basta chegar e ligar na tomada ela detecta automática a tensão de trabalho no 220 eu percebi que a gente pode trabalhar com a amperagem um pouco mais baixa e no 110 volts, 127 volts com a amperagem um pouco mais alta essa máquina aqui, ela, a potência máxima dela para eletrodo 3.25 apesar que eu já vi vídeos aí derretendo até o 4 milímetros, até com tranquilidade no 3.25 tem que respeitar o fator de trabalho da máquina, que é de 45%, ou seja, de cada 10 minutos você pode trabalhar 4 minutos e meio e o resto do tempo você tem que deixar a máquina descansar, então é o tal do fator de trabalho então é isso pessoal, aqui eu vou passar aqui, mostrar para vocês o display da máquina daqui a pouco eu vou estar ligando ela, display da máquina, tem um LED que indica superaquecimento da máquina quando ela acende você deve parar de soldar e deixar a máquina refrigerar, deixar ligada com o cooler dela para refrigerar e o LED de ligado, quando você coloca lá na tomada e liga a máquina, esse LED verde vai ficar aceso essa aqui é a botoeira que regula a amperagem da máquina e o interessante pessoal, que aqui, eu vou chegar mais perto aqui, vou ver se vocês conseguem ver que ela praticamente ensina a pessoa a trabalhar, para quem é iniciante, é muito importante isso é eletrodo de 2 milímetros, 1.6 milímetros, que eu nem conheço eletrodo de 2 milímetros, eletrodo de 2.5 e o 3.25 então aqui, ela te ensina, basicamente, você detectou o eletrodo que você vai utilizar basta você vir aqui e regular a amperagem, que vai trabalhar numa boa tem uma faixazinha verde, que indica os 110 volts, que é aquilo que eu mencionei antes 127 volts, que é para você trabalhar com a amperagem um pouco mais alta e a faixa azul escura, 220 volts, você trabalha com a amperagem um pouco mais baixa eu achei muito show essa maquininha, parece um brinquedo mas ela é bruta, ela surpreende pelo tamanho que essa maquininha faz eu não tenho aqui hoje, mas eu já experimentei o eletrodo 3.25 ela derrete melhor que o transformador que a gente usava aqui antigamente hoje aqui, um videozinho mais rápido, eu vou só fazer uma soldinha básica num metalãozinho, uma chapa mais fina, que é o que a gente usa na mercenaria mas é para deixar uma dica aí, para quem é da nossa área que precisa de uma máquina é, para mim, um excelente custo-benefício não é uma máquina cara, é uma das mais baratas do mercado uma marca que, pelo que eu pesquisei, é muito conceituada e uma boa garantia, né? 15 meses então aqui, pessoal, dando continuidade é, eu já ia me esquecendo é a escovinha que eu mencionei antes tá aqui, né? ela vem até com uma pontinha aqui de metal creio que é para deve ser para tirar a casca da solda, né? a gente que conhece como borrão de solda a casca, né? eu creio que deve ser para isso e a escovinha, para a gente escovar a solda, né? é fraquinha, mas é um acessório da marca queria ressaltar a boa qualidade, né? e um ótimo, ótimo manual, né? um papel muito bem acabado muito bem instruído, o manual da marca aqui, a máquina traz essa folhinha complementar aqui sobre a garantia estendida, né? lembrando que vem orientações, né? para você adquirir a garantia estendida vem orientações para que você entre no site, né? e faça o cadastro lá eu ainda não fiz não sei como que é o procedimento lá mas lembrando que é para entrar no site aqui e preencher lá para você ter direito a garantia estendida certo, pessoal? então, muito bem muito de bom gosto o manualzinho da Boxer é, aqui tem todas as instruções não vou aprofundar no manual só queria mostrar o manual que é muito bem muito bem elaborado, né? aqui ainda tem tem mais algumas orientações sobre a garantia estendida mais informações da máquina sobre temperaturas, né? algumas outras orientações aqui vem aquela orientação que eu ressaltei da amperagem, tá, pessoal? é... os acessórios aqui também orientação sobre a eu queria mostrar mais era isso sobre a a solda a TIG, né? que é a gás que ela adquirir a tocha aí e o gás você consegue fazer a solda TIG então realmente procede a informação né? tá aqui no manual outras especificações de eletrodo, né? algumas anotações aqui que eu creio que o cliente que adquirir queira fazer tem um espaço mais orientações mais orientações sobre soldagem, tá, pessoal? ensinando a soldagem ideal alguns detalhes aqui a gente não vai aprofundar nisso é... orientações sobre a TIG, né? e... então eu queria só mostrar ressaltar que o manual muito... muito bacana eu me agradei muito tá, pessoal? então partindo aqui pra máquina é... antes de ligar na tomada eu não... eu não sei se tem algo a... algo a ver mas é... eu prefiro instalar os cabos antes de ligar a máquina na tomada então aqui o cabo negativo um cabo já de dois dois metros de comprimento segundo o fabricante não conferir encaixa na máquina e meia volta meia volta uma volta aí pronto tem engatado o cabo aqui esse é o cabo terra e o cabo positivo, né? tem o lugar certo que ele... a cava certa pra ele encaixar então é simples demais de... de colocar a máquina em sombra e bem prática pra transportar e essas coisas vamos ligar a máquina na tomada, né? outra coisa bacana olha a espessura desse cabo, pessoal bem protegido um cabo muito reforçado já vem com a tomada de 20 amperes, tá? três pinos eu acho essa tomada de três pinos totalmente dispensável, né? mas é a nossa norma e já é 20 amperes pelo que eu andei olhando não são todas as máquinas que vem com esse plug tá, pessoal? aqui, ó um cabinho deve dar um metro e meio de comprimento bem grosso bem reforçado bem protegido ligada na tomada tem o botão liga-desliga aqui atrás da máquina que a gente aciona e a gente já vai ouvir a máquina funcionar muito bacana a máquina ligada ela já detecta automaticamente a amperagem que ela está programada aqui, né? na botoeira que a gente mexer a gente pode ver que ela vai oscilando aí o LED verde como mencionei antes e o LED de sobrecarga de superaquecimento melhor dizendo regular de amperagem medida que a gente vai girando aqui ela já vai alterando ok, pessoal? ela tem um cooler de alta rotação sim aparentemente bem eficiente vamos agora então pra parte que a gente vai fazer umas soldinhas aqui lembrando, pessoal não sou profissional da área de solda né? é claro que o pessoal que é da área aí vai saber muito mais coisas muito mais dados que eu tá? mas é a gente está aqui pra mostrar o que a gente adquire e mostrar se atende bem ou não bom é o alicate né? parece que as versões anteriores não vinham com esse alicate terra aqui bem bacana tem as partes internas de cobre eu achei interessante eu vou utilizar uma morsa aqui pra eu tô em cima da bancada aqui né? de madeira eu vou utilizar a morsa e forrer aqui pra não danificar a bancada eu vou colocar o alicate direto na morsa talvez a gente precise tirar a chapa colocar uma outra chapa então já está instalado na morsa é falando aqui no porta eletrodo né? eu não sei na minha região pessoal conhece como porta eletrodo é queria mostrar pra vocês as posições né? não sei se vai dar pra ver direitinho tem várias posições pra trabalhar com eletrodo aqui né? é claro que cada um vai se adequado da posição que se soldar e tudo mais ó tem posição assim né? pra trabalhar de frente eu acho que eu nunca daria conta de soldar de jeito mas pra quem é profissional é mole nessa posição né? eu gosto mais de trabalhar nessa posição que é a que a gente mais usa né? mais de 45 graus um pouquinho tem a posição reta né? e até assim ó pra quem tiver alguma necessidade de soldar alguma coisa de jeito nessa posição né? eu eu basicamente uso só assim nessa posição aqui costumo até dar um arqueado no eletrodo pra ficar melhor de soldar tanto é que esse aqui tá até um pouco arqueado é um eletrodo mais gasto já usei ele pra alguma coisa bom pessoal então vamos lá eu tô com uma chapa aqui tem uma outra chapa mais grossa aqui mas eu vou começar fazendo umas soldinhas aqui um pedacinho de metalon que a gente usa bastante aqui na chapa 18 né? chamada aqui na minha região e a gente vai divertir com eles aí por enquanto tá? eu só tenho eletrodo aqui de 2,5 agora estão ligando a máquina aí pessoal como eu vou utilizar um eletrodo de 2,5 vamos trabalhar a máquina está no 220 a gente vai respeitar aqui o que pede a amperagem dela a gente vai trabalhar com cerca de 95 amperes 90 amperes vamos trabalhar aqui com 90 amperes bem no limite mesmo aqui do 2,5 e aí Vamos lá. E aí pessoal, o MAMIC não é profissional, vou mostrar mais de perto a solda para vocês. Não sou profissional, a máquina é show. Então a gente está trabalhando a amperagem mínima para o 2,5. Vou aumentar um pouquinho a amperagem para a gente ver como a máquina se sai. Vou trabalhar com 100 amperes aqui. Muito show, hein pessoal? A máquina é excelente. Bom pessoal, isso é o básico. Vocês puderam perceber que a máquina não é a de ficar grudando na abertura de arco. Ela tem um sistema eletrônico que ajuda, principalmente para quem é iniciante que gruda muito eletrodo. Vocês podem reparar que ela não é muito de grudar um eletrodo não. Olha só, facilidade. Até quem não é profissional, quem nunca soldou, consegue soldar tranquilamente com o celular. Está bem perfeito, né pessoal? Agora a gente vai... Vou fazer a soldagem aqui, ó. O eletrodo grande, muita gente fala dificuldade, né? De iniciar o eletrodo. Eu também tinha, aliás, eu tenho essa dificuldade de pegar um eletrodo maior, né? E iniciar o eletrodo. Vamos ver como que essa maquininha aqui se sai nesse quesito. Já que, como eu mencionei antes, ela tem um sistema para não grudar que ajuda justamente nesse ponto. Então, vamos lá. O soldo está aí, como todo mundo sabe, o metalon a gente tem que soldar na base do pontilhamento, mas a facilidade em relação a outra máquina é muito maior, a gente consegue pontilhar sem grande dificuldade. Para mim, eu acho muito, para mim que não tem tanta experiência com o soldo, eu acho muito, um aspecto muito bom dessa máquina é a questão de não grudar o eletrodo, e a gente conseguiu trabalhar com a amperagem um pouco mais baixa, aqui foi feito o pontilhamento, o metalon é o que a gente mais faz aqui no mercenari, o acabamento, por exemplo, que a gente faz nos pedaços mesas, a gente passa uma lixinha e refaz o pontilhamento até ficar perfeita. Então, para mim, ela é uma maquininha que está atendendo muito melhor do que a antiga. Então, se eu recebesse um pedido de recomendação hoje, recomendaria essa máquina, com certeza. Me parece um excelente custo benefício pelo valor da máquina. Tá bom pessoal? Quem tiver interesse em adquirir, vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que a gente não tem convênio com nenhuma loja, vou deixar o link do menor preço, que apresenta o melhor custo benefício. Então, é uma máquina que surpreende, eu acho uma excelente aquisição que a gente fez. Faz uma soldinha fina, chapa mais grossa, então excelente, você pode deixar a derreter sem medo, a máquina aguenta. Apesar de que eu tenho aqui hoje para testar só o eletrode 2,5, mas eu acho que já deu para mostrar um pouquinho da máquina para os nossos inscritos que às vezes precisam da máquina, que talvez estão pensando em adquirir, é uma boa. Quem tiver gostado do ouvinte, puder deixar o like e nos ajudar, ativar o sininho aí, que vai ter mais conteúdo, muito bom subindo aí no canal. Ok? Um abraço a todos.